O mecanismo por meio do qual o Apocalipse trabalha, que é a chamada linguagem paritética, você não entende o desenvolvimento do enredo, tá certo? Então o Apocalipse principia com as cartas, as sete igrejas da Ásia e o cântico, depois se passa para o livro selado. Só que o tema do livro selado vai ser um retomado de novo. Então do jeito que você tem a abertura dos selos, liberando, por exemplo, o primeiro cavalo, o cavalo branco com o seu cavaleiro, que recebe uma coroa e um arco, e sai vitorioso para vencer. Esse é o tema do anticristo, o anticristo está sendo liberado para sua atuação na terra, a partir da abertura dos selos. É interessante que o livro está na destra de Cristo, está selado por dentro e por fora, e é ele que vai desencadeando a abertura dos selos. Então o juízo está nas mãos de Deus. Deus governa a história. Diferentemente do que dizem certas alas teológicas da atualidade, que Deus não é onisciente, nós somos bíblicos, nós somos cristãos bereanos, que andamos conforme a Sagrada Escritura. E na Bíblia Sagrada diz que o governo da história está nas mãos de Cristo. Então é ele que abrindo os selos desencadeará o processo. E esse processo vai sendo abordado em Apocalipse, através da chamada linguagem paientética. Então do jeito que Apocalipse 6 fala do anticristo, Apocalipse 13 também fala do anticristo. Do jeito que você tem ali, falando acerca do dragão, da 4ª aça, por exemplo, 4ª parêntese, 4ª parêntese, 4ª linguagem paiental de Apocalipse, 7ª carta, você terá essa abordagem logo no Armagedon, falando acerca da guerra que se estabelecerá entre o cordeiro, que virá juntamente com a noiva, que já estará na glória, participando das bodas, e virá para libertar o remanescente de Israel. Então somente para termos uma ideia breve disso, não posso me demorar. Vamos seguir. Pode seguir adiante. Aqui há alguns textos que falam acerca do período. Como é que a Bíblia Sagrada encara o período de grande tribulação? O que ela diz a respeito? Por exemplo, Jeremias 37. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Quando Jeremias faz essa menção, está abordando o nosso tema. Está falando acerca do Armagedon. Está falando acerca da grande guerra que será travada entre as forças do anticristo, que perseguirão o anticristo, não poderá se voltar, está certo? Com as suas tropas, contra o próprio Cristo. Ele não poderá atacar o próprio Cristo. Então se ele não pode atacar o Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis e o Senhor dos senhores, que virá montado um cavalo branco, ele atacará quem? Os seus escolhidos. Ele atacará quem? Israel, que aí estará na terra, e que diante da manifestação em glória de Cristo, como o próprio Senhor disse, que todo olho verá, então se renderá ao Senhor e aceitará como seu Messias. Mas essa situação é interessante, e eu quis dar destaque a ela, porque é uma situação corriqueira. É uma situação que acontece cotidianamente. Mesmo que você tenha o ápice dela em Apocalipse, também hoje o diabo, Satanás, ele não podendo atacar diretamente a Deus, ele tenta se botar contra a sua igreja. Ele tenta atacar a mim e a você. Ele tenta atacar as famílias. Ele tenta destruir as vidas, que são preciosas para o Senhor. Então, através desse estudo de Apocalipse, você sabe que você está envolvido numa batalha. Você sabe que você está envolvido numa guerra. Você não pode estar sonorente, não pode estar alienado, em relação à sua situação espiritual. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo na terra. Nós representamos o reino de Deus, onde nós estamos. Nós estamos no meio de um combate, no meio de uma batalha. Mas nós podemos glorificar a Deus, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mesmo que ao de redor está o inimigo, buscando ocasiões para nos tragar. Mas ao redor estão acampados os anjos do Senhor. Aonde você está, Deus está contigo. O Senhor, a mão do Senhor está estendida sobre você. Então nós temos que ter essa consciência. Esse período vai se desencadear. Mas hoje nós já temos visto reflexos dessa mesma política de Satanás, ainda hoje limitado. Como diz Paulo, em Tessalonicenses, que a sua ação dele ainda é limitada. Alguém ainda está retendo a ação do inimigo. Mas quando o meio for tirado, a sua ação será plena, será completa. Que é o que vai acontecer nesse período aqui. Isaías 34, 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livraciaram teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Maravilhoso. Vamos seguir? Então, aí temos textos que são principais da nossa abordagem. Nós precisamos fazer uma diferenciação muito clara, porque hoje tem surgido certos intérpretes, eu não chamo de heréges, tá? Em escatologia, você precisa compreender que existem abordagens diferentes. Existem algumas alas que são heréticas de fato. Por exemplo, o testemunho de Jeová, que alegam que os 144 mil mencionados em Apocalipse são aqueles que vão subir para a glória. Todos os demais tendo que ficar aqui na terra, que será restaurada. Então, essa é uma abordagem herética. Isso é uma hermenêutica praticada em cima da exegese. Ou seja, em vez de se submeter ao texto, eles incutem no texto aquilo que é o interesse deles. Ou, por exemplo, a interpretação da adventista do sétimo dia, que fala de um tal de juiz investigativo, que será realizado a posteriori. Por isso que nenhum adventista pode dizer que é salvo, porque ele vai passar ainda pelo chamado juiz investigativo. Onde está na Bíblia? Não sei. Você pergunta para algum deles. E outra situação é quando Apocalipse fala sobre o espírito de profecia. Eles dizem que o espírito de profecia, que João descreve em Apocalipse, é L.G. White. Muito bem. Então, a profetisa deles, a papisa deles, eles entendem que ela tem tanta autoridade como a Sagrada Escritura. É como você pegar um comentarista, que você compra livro deles ali na Cunha de Sazeiras, e entender que ele é cânon, da mesma forma que uma Bíblia. Então, essas são heresias. Então, não tem como nós convivermos com elas. Mas existem interpretações que não necessariamente são heresias, mas são diferentes abordagens. Por exemplo, existem abordagens que priorizam mais a ferramenta da alegorização. Então, a alegorização é aquela situação. Por exemplo, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Óbvio que nós temos aí uma abordagem alegórica. Por quê? O que é um caminho? Um caminho é algo que te conduz do ponto A a ponto B. Isso é um caminho. Então, quando alguém diz que ele é o caminho, ele está falando metaforicamente. Ele está dizendo que por meio dele chegamos ao Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então, essa é a abordagem de Cristo. Essa é a abordagem metafórica. Está certo? Só que essa abordagem metafórica não é para toda a Bíblia. Ela é para textos que indicam para nós que ali está sendo usada essa ferramenta. Agora, muitas escolas, para facilitar a sua interpretação, utilizam irresponsavelmente a ferramenta da alegorização. Aí dizem, por exemplo, quando Paulo fala que não abrir e fechar de olhos todos nós que estivermos vivos os mortos ressuscitarão primeiro e os que ficarmos vivos seremos transformados para nos encontrar com o Senhor nos hábios. Nós entendemos claramente que Paulo está falando literalmente da retirada do arpague, da retirada da Igreja da Terra. Quando será capturado, está certo? Não abrir e fechar de olhos. Ou seja, será num momento, num átomos, como diz no original. Numa fração de tempo. Quantas vezes você já piscou os olhos? Então, você tem uma fração de tempo. Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados e nos encontrarão com o Senhor nos hábios. O texto nos diz que isso acontecerá dessa maneira. Agora, muitos que não querem encarar essa perspectiva, o que é que eles fazem? Não, isso aqui mesmo é alegórico. Isso aqui é o seguinte, significa a saída do mundo de pecado para a entrada no mundo de salvo. Está certo? Para a entrada no reino de Deus. E aí, para que nós possamos confiar, concordar, você precisa que a Bíblia te dê essa base. E aí, onde nós encontramos base para isso. Então, temos que diferenciar os eventos. Por isso que esse texto é fundamental. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O texto é muito claro. Eu não preciso ser um exegeta nem um conhecedor de grego nem um conhecedor de formado em teologia para, numa leitura básica da língua portuguesa, entender que estamos falando de um evento no qual a manifestação é importante. Então, aqui temos uma manifestação visível. Aqui temos uma manifestação em glória. E temos pessoas que estão interagindo com ela. Está certo? Que, devido à manifestação, estão se manifestando também. Estão reagindo a ela. Diferentemente daquilo que Paulo descreveu para a primeira etapa da vinda de Cristo, chamada arrebatamento. Então, é isso que eu quero diferenciar. Por quê? Muitas das vezes as pessoas vêm colocando certos argumentos falaciosos, tentando dar uma carteirada de autoridade, porque é teólogo, porque é isso, é aquilo. Numa leitura básica da Bíblia Sagrada, você chega ao entendimento. Que há, primeiro, um arrebatamento, que é um abrir e fechar de olhos, num átomos, está certo? E no qual nós é que vamos até Cristo. Os mortos ressuscitam, todos são transformados e vão até Cristo. Nós é que vamos até Ele. E um segundo evento no qual nós, junto com Ele, viremos. Olha o texto de baixo. Vi o céu aberto. E diante de mim um cavalo branco, diferente daquele cavalo abordado no Apocalipse 6, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Olha que maravilha. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só Ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um mando tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus, como João diz lá no Evangelho dele. Que Ele é o Logos. Está certo? Que Ele é o Verbo. Que Ele é a Palavra. E por meio dEle, sem Ele, nada que foi feito se fez. Maravilhoso. Então, o mesmo Logos, que João descreve no Evangelho, ele descreve aqui no Apocalipse. Ele é a Palavra. Ele não simplesmente diz a Palavra. Ele é a Palavra. A Palavra de Deus. Encarnado. Os exércitos do céu seguindo, vestidos de linho fino. Aí alguém quer dizer, não, aqui é anjo. Mostra um texto na Bíblia para mim, onde anjos estejam, onde foi prometido que anjos se vestiriam de linho fino. Mas eu te mostro vários textos que dizem, que aquele que for fiel, caminhará comigo vestido de linho fino. Como Ele diz para a Igreja da Odisseia, para ela se arrepender das suas obras, comprar colírio para os olhos e vestes para que cubra sua nudez. Então, nós temos, sim, promessas variadas em relação à Igreja, de que caminharão com eles vestidos de vestes brancas, vestidos de linho fino. E é isso que nós vemos concretizado aqui. O Senhor descendo em glória. E nós, juntamente com Ele, Seu Exército Celestial, vestidos de linho fino, descendo juntamente com Ele, para derrotar o anticristo, lançar a besta que sobe da terra, que é o anticristo, e o falso profeta, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta, lançar os vivos no lago de fogo. E amarrar Satanás por mil anos. Isso é Bíblia. Então, se alguém chegar para você, Ah, não, porque eu sou teólogo, porque eu conheço grego, conheço hebraico, conheço aramaico, sei lá. Não, Bíblia. Vamos para a Sagrada Escritura. O que ela diz? O que ela diz é o que vale. Vamos passar, ficou bom? Esse texto fundamenta o milênio, vitronos, em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar. Vi as armas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da Palavra de Deus. Por exemplo, essa questão dos decapitados. Você terá a abertura do quinto selo que mostra aqueles que foram decapitados porque não receberam, não aceitaram receber o sinal da besta. Com isso, entregaram sua vida. Ninguém é salvo por sacrifício próprio, e sim pela graça de Cristo. Até as que morrerem durante a grande tribulação, também serão salvos pela graça de Cristo. Está certo? Serão salvos também pela intervenção do Espírito Santo. Mas terão que dar a sua vida, porque não estiveram prontos, semelhante àquelas cinco virgens. Cinco eram prudentes, tinham azeite. E o que é ter azeite? O que é o símbolo do azeite no Novo Testamento? O Espírito Santo é simbolizado por fogo, é simbolizado por água, é simbolizado por azeite. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o seno da promessa, você é predestinado para morar nas mansões celestiais. E quando houver o bravo, aí vem o noivo, sair do encontro, nada vai poder te segurar. Você vai deixar este mundo e vai subir as mansões celestiais. Por quê? Você tem azeite, você tem o Espírito Santo de Deus. Então nós temos essa situação, na qual aqueles que têm azeite subiram, mas aqueles que viveram de uma forma relaxa, aqueles que não levaram Deus a sério, aqueles que desprezaram, por exemplo, uma palestra dessa, são aqueles que estão dormindo na sua fé. Até tem um pouquinho de azeite, mas não tem reserva. Então conforme o tempo vai passando, conforme as situações vão se abatendo sobre a vida dele, ele vai fraquejando, vai acabando, vai falhando, até o momento que se apaga. E aí quando ouviu o bravo, não sabe o que fazer. Há sim, o vício do dente disse, vamos comprar, mas dá tempo? Não, vai ser num átomos, vai ser num abrir e fechar de olhos. Então nós temos esse texto aí, que aborda, acerca desses, daqueles que ficaram e foram sendo mortos ao longo da grande população, e se encontraram aí, juntamente com aqueles que haviam sido arrebatados, desde que não aceitem a marca da besta, o 666, e não tinham recebido a sua marca, da sua testa, nas suas mãos. Eles ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante mil anos. Pronto, agora, esse termo aí, que é importante para mim, vamos passar. Pode passar a próxima. Esse termo, pode puxar? Isso, pode puxar? Isso, pode ir, pode encher a terra. Mais um, pronto. E viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros não... Esse livro aqui, pode encher essa exegésia. Pode clicar. Pode clicar. Pode encher a terra. Isso, vai lá. Vivem, vivem, execem. Execem é o termo grego que eu consultei naquele livro de exegésia do Apocalipse. E esse termo, ao longo da Sagrada Escritura, ele é aplicado como ressurreição física literal. 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 Então, ao longo dos textos em que ele vai sendo usado, por exemplo, temos ali Mateus 9,18. Está certo? Temos aqui João, 11,25. Clica mais um, eu acho que tem mais um ainda. Ali, Romanos 14,9. Todos eles foram empregados em execem, e em todas as aplicações foi literal. Foi uma ressurreição literal. Ok? Aí o que acontece? Em todos esses lugares, ele foi sendo aplicado literal. Quando ele foi aplicado em Apocalipse, algumas alas dizem, não, ali não é literal. Pós-milenistas dizem, nós já estamos vivendo o milênio. Jesus Cristo está no céu, e a igreja está reinando na terra, está certo? Ganhando as nações, vai evangelizar, vai ganhar todos os povos, e no final, Jesus vem para receber, colocar a bandeira no milênio. Isso é pós-milenismo. Eles dizem, mil anos não é literal. Mil anos significa uma grande extensão de tempo. É pós-milenistas e amilenistas também. Esse há é de negação. Não milênio, ou seja, não literal. E o amilenismo diz, na verdade, nem haverá milênio sobre a terra. O milênio está sendo vivenciado no céu, e Jesus só vem para o juízo final. Então, nós temos essas perspectivas. principalmente os calvinistas abordam o milenismo, está certo? E os pós-milenistas foi uma perspectiva muito famosa há um tempo atrás por William Carey, por Jorge Witt, se eu não me engano. Teve outros também, grandes nomes, que abraçavam o pós-milenismo. Ele serviu como um grande modo propulsor para as missões. Porque as pessoas pensavam, nós temos que ganhar todas as pessoas para Cristo. Porque esse é o papel da igreja. Então, foi muito importante a ação evangelizadora deles. Isso ninguém pode negar. Só que a interpretação estava equivocada. E aí nós temos, por exemplo, há milenistas e pós-milenistas negando o milênio literal. Só que, diante da Sagrada Escritura, diante dos termos empregados, não se pode negar a literalidade do milênio. O milênio é literal, porque a ressurreição é literal. Ressuscitarão fisicamente com Cristo para reinar com Ele em corpos gloriosos durante mil anos. O corpo no qual eles ressuscitarão será semelhante ao corpo no qual Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e o corpo glorioso no qual Ele ressuscitou era um corpo que não sofria limitações de tempo nem de espaço. Ele poderia aparecer num ambiente que estava completamente fechado. Ninguém precisava abrir a porta para Ele. Ele surgia ali. Mas Ele fez questão de alertar os discípulos. Eu não sou um espírito. Eu sou um corpo. Só que um corpo glorioso. Um corpo em outro estado. Um corpo celestial. Tanto que Ele pede para os discípulos isso tem algo para comer? Já viu o fantasma comendo peixe? Pois Ele comeu. Porque Ele não é um fantasma. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. E do jeito que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vale a pena você andar em fidelidade com Deus para você ressuscitar e viver da mesma forma como Cristo viveu. pode seguir. Pode seguir que tem muita coisa. Meu Deus do céu. Aqui, pode seguir. Essa base textual aqui da Declaração de Fé. Eu não vou ler. Pode pôr o próximo. Isso. Na Declaração de Fé o que a gente percebe? A maneira como a Igreja ela se posiciona. Então, o que eu valorizo mais? Bota só um para a gente ter na terra a Declaração de Fé. é que a Igreja onde você congrega é séria. A Igreja onde você congrega não fica com ambiguidades. Como, por exemplo, o César Mãe de Jeová a cada período o corpo governante muda. Exatamente. E tudo que eles falam para você é o que vem lá do grupo. Eles definem o escravo fiel e discreto uma coisa assim que é o grupo que está reunido lá que define a doutrina. Eles estão pregando uma coisa aqui. Daqui a pouco eles mudam vem outra revista e sai mudando tudo. Então, quer dizer, eles estão à mercê dessa ambiguidade, dessas mudanças. Só que a Igreja, a Declaração de Fé não é canônica. Ela é uma expressão da Igreja com relação a essas doutrinas. Só que ela é importante porque é um compromisso da Igreja com a honestidade, com a clareza das ideias. Então, eles definiram, olha, o que a gente entende por milênio? O que a gente entende por vinda de Cristo? O que a gente entende por os súditos do reino de Cristo que habitarão durante o milênio? É esse o entendimento da Igreja. Então, a Igreja é pré-tribulacionista, ela acredita que nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Ela é dispensacionalista. Ela entende que Deus trata de diferentes maneiras ao longo da história, a partir das alianças que Ele firma. Então, temos aí as dispensações. Está certo? Por isso aquele mapa do início. E a série do súdito do reino esclarece um pouco a série daqueles que participarão do milênio. Então, nós teremos diferentes grupos de povos. Nós teremos, por exemplo, a Igreja Glorificada que descerá juntamente com Cristo, conforme eu li mais atrás. Nós temos aqueles que durante a tribulação foram sendo mortos e foram integrados também à Igreja. Nós temos os santos do Antigo Testamento que morreram na expectativa do Messias. Ninguém foi salvo nem por sangue de cabrito, nem sangue de bode, nem sangue de boi. Os sacrifícios levíticos não salvaram ninguém porque eles não tinham potencialidade para salvar. Eles apenas cobriam o pecado. Todos eles foram salvos na expectativa da vinda daquele que Deus prometeu lá no Éden. A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. E Cristo quando veio se apresentou para eles e concretizou essa promessa. Falou, aqui está aquele que foi prometido. Então aqueles que morreram na fé de Abraão foram integrados também à Igreja. Aí nós temos estes que reinarão junto com Cristo. Nós temos Israel que uma vez perseguido vem do Cristo vindo em glória aceitando ele como seu Senhor e seu Salvador será integrado também ao Minênio nos seus corpos naturais fisicamente viver em corpos naturais. Nós temos também dentre os povos do mundo aqueles que não receberam a marca da besta e que resistiram durante o período de tribulação e que serão agora apresentados diante do juízo das nações. E aí Cristo fará a divisão para a separação entre os bodes e as ovelhas. E essa separação será levando em consideração o comportamento deles em relação a Israel. Está certo? Aqueles que foram misericordiosos para com Israel ou aqueles que não foram misericordiosos que perseguiram que tentaram destruir o povo de Deus. Então Jesus Cristo vai fazer a divisão entre os bodes e as ovelhas. Os bodes sendo lançados também no inferno e as ovelhas sendo admitidas ao Minênio também em seus corpos naturais. Então você tem muitos textos aqui para fundamentar isso. Vamos passar adiante. Esse aqui é outro livro de onde eu tirei alguma barba. Isso aqui basicamente é Paulo nos dando alguns indícios de que ele cria perfeitamente nessa abordagem. Na descrição de Paulo a vida cristã é uma vida que está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus o nosso Senhor Jesus Cristo. conforme Tito 2.13 Veja só essas nuances. A bem-aventurada esperança. O que o arrebatamento para nós é? Ele é uma esperança. Quando que você vai ser arrebatado? Não sabemos. Quando Cristo estava aqui em carne ele disse nem o filho do homem sabe nem os anjos somente o pai agora está em glória e certamente ele sabe de todas as coisas mas somente ele sabe nenhum falso profeta esses dias ele voltou a um que falou que o arrebatamento ia acontecer um mês atrás ainda. Ele já jogou mais para frente e assim vai vai chutando. Então o arrebatamento é a nossa esperança. Eu vivo constantemente esperando na expectativa de ser arrebatado. Eu tenho que trabalhar na expectativa de ser arrebatado. Eu tenho que fazer minhas atividades na expectativa de ser arrebatado. Nós temos essa bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. O aparecimento da glória é a vinda de Cristo em glória juntamente com a igreja. Pode passar? Aqui esse quadro é para deixar muito claras as diferenças dos dois eventos. Eu não vou ler porque vai ficar disponível para vocês. Então o que é o arrebatamento quais são as características e o que é a vinda de Cristo em glória a diferença entre eles. Isso aqui é para falar acerca da maneira como Deus trata com Israel e com a igreja. Por quê? Algumas linhas de interpretação elas misturam as coisas. Dizem que na verdade Israel ele por ter desobedecido a Deus foi meio que anulado e que Deus agora deu continuidade por meio da igreja. Então tudo que era para acontecer com Israel agora acontece por meio da igreja. Então algumas linhas de interpretação elas defendem essa forma esse enfoque e com isso eles têm uma perspectiva totalmente diferente de nós em relação a escatologia em relação a apocalipse. Então quando eles misturam a história de Israel com a história da igreja como se a igreja fosse somente uma continuidade histórica de Israel você terá dificuldades em relação a muitas promessas que visam especificamente Israel como a gente vai ver aqui na continuidade também. Por isso que nós não concordamos com isso. Deus tem uma dispensação Deus tem uma mordomia uma forma de tratamento com Israel tem promessas a Israel ainda a se cumprir e Deus tem outra abordagem com a igreja. Vamos ver textos que apoiam isso. Vamos lá, pode seguir. Aqui também são quadros para deixar bem esclarecido o que é o dispensacionalismo o aliancismo o aliancismo é esse que mistura a história de Israel com a igreja e o neo-aliancismo que tem uma pequena variação. Pode seguir. sobre as dispensações então a abordagem de John Nelson Darby e a abordagem de Scott então eles os dois trabalham com a ideia de dispensações só que eles organizam de formas diferentes. Somente uma coisa para a gente entender a importância das dispensações. As dispensações são uma forma sistemática de entender as diferentes maneiras pelas quais Deus lida com os povos através da história. sendo a grande tribulação uma fase de transição para a dispensação do milênio. Agora aparece acerca de dispensações na Bíblia? Sim. Efésios 1, 7 ao 10 Nele temos a redenção por meio de seu sangue perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrestres quando? Na dispensação ou na mordomia da plenitude dos tempos. Então você tem uma situação na qual Deus vai fazer convergir em Cristo tudo aquilo que ele foi tratando ao longo da história. Então Cristo como Paulo diz ele vem na plenitude dos tempos. Então em Cristo se cumpre toda a história. tudo aquilo que foi realizado no tempo dos patriarcas no tempo da lei tudo aquilo que foi visto pelos profetas que foi profetizado tudo aponta para Cristo. Então na dispensação como Paulo diz da plenitude dos tempos no período em que Deus vai concluir a história tudo será colocado submetido a Cristo Jesus e Cristo Jesus vai reinar sobre todo o universo e vai estabelecer o seu governo o seu domínio sobre a terra com vara de ferro e nós estaremos juntamente com ele no seu governo. Está certo? Deus trata com a humanidade através desse enfoque das dispensações e Deus tem promessas específicas para Israel e para a igreja. Pode seguir? Isso aqui é uma linha cronológica dos eventos da escatologia. Então nós temos aqui o anticristo e o tempo muitas nações descritas do profecio de Ezequiel como Gobi, Magog Nezequ e Tuval se levantarão contra o atual Estado de Israel. Então aqui você tem uma linha que aborda todos os eventos. Então eu não vou ler aqui porque a gente não vai ter tempo para discutir sobre tudo isso. Deixa eu só fazer a leitura do texto bíblico Mateus 27,81 olha o que diz um resumo escatológico porque assim como o relâmpago sai do oriente e se